A Divisão, 4 de agosto de 1995 O Livro da Vida ainda não se completou, mas falta pouco. E nele só entram os que se purificarem no meu sangue e comerem do meu corpo. Fora disso, ninguém terá parte. Mesmo aquele que começou e depois desistiu, também nada terá. Neste meu livro, as vidas são notificadas por meu pai e dado a mim. A chamada será feita pelos meus anjos e santos. Então, um por um passará para a vida eterna. E os que não se acharem nela chorarão de tristeza, por não terem acreditado neste mistério. Os grandes ficarão apavorados por saber que suas riquezas de nada adiantaram. Os falsos pastores vão sentir vergonha do que fizeram. As prostitutas e os homens perdidos se colocarão um na frente do outro sem saber o que dizer pela sujeira que plantaram. Os bandidos e os assassinos, suas carnes tremerão de arrepios. Assim será feito. Bento, meu querido filho, quem já está no livro da vida não será mais anulado, como no caso teu e de tua família. Tua dedicação no meu trabalho fez que meu pai escrevesse o nome de vocês neste livro. E junto com vocês, são milhares e milhares de vidas que se dedicaram inteiramente no meu serviço. Não há motivo de a pessoa dizer, meu Deus, fui tão pecador ou pecadora, o que passou? Por isso, eu vim ao mundo para buscar os corações arrependidos. E agora chegou o momento da escolha. É por isso que muitas famílias estão se dividindo. Os que são meus continuam fortes na fé. Os que estão em dúvida, muitos ainda podem se salvar desde que voltem para mim sem olhar para trás. Do contrário, não haverá tempo. As horas que restam são bem poucas. Meus filhos, quando eu disse Tu pensas que vim trazer a paz? Eu trago-é a espada para separar os pais dos filhos e os filhos dos pais. A sogra da nora. É isto que está acontecendo nestes últimos tempos. É aí que se completa o que eu falei. Mateus 10, 34, 37. Porque eu sabia que quando as horas se aproximassem, as famílias iriam se dividir. Uns por causa da herança. Outros porque foram atrás de falsos pastores. E muitos por cair na droga e sexo. Vejam, meus filhos, que nada falhou do que foi escrito há dois mil anos atrás. Pense bem quando ler essa mensagem. É verdade. Nunca houve tanta confusão como agora. Eu não posso dizer que a hora não está chegando. Se eu disser que não é, serei igual a Tomé. Por isso, meus filhos, eu, Jesus, teu Salvador, também falei. Feliz aquele que não vê e crê. João 20, 26, 30. Agora chegou a hora e o momento de tu acreditares em tudo o que estás vendo. É sinal da minha volta que está tão próxima. Lembre-te que nada acontece por acaso. Tudo isto que está acontecendo foi deixado para os últimos dias, sendo Satanás o causador de toda perseguição. Porque ele está vendo o seu reinado no fim. Como não tem mais tanto tempo, ele não para mais. A sujeira dele entra em toda a parte para quem permite. Olhando-me todos os dias, sem perder mais a fé em mim. Eu, Jesus, posso te tirar de toda a maldade deste mundo e te salvar. Fiquem com a minha paz, meus filhos. Amo-vos muito. Jesus. Mensagem ao profeta católico Pedro II, Bento da Conceição, Taquaras, município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Amo-vos muito.